E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora fazer um glitch solo exclusivo do canal HuntersClan para ganhar milhões direto na sua conta? Bora lá então pessoal! Exatamente! Pessoal, esse método é muito fácil e você vai precisar apenas ter um total de 6 propriedades, pode ser 6 propriedades baratas Porém, nas posições 4, 5 e 6 você precisa ter as propriedades mais caras que o seu dinheiro possa comprar Deu para entender? E vai precisar ter os dois personagens, as propriedades somente em uma Estou gravando no Remote Play para mostrar para vocês aí o vídeo sem cortes, então quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal Com seu like nesse vídeo, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Quer fazer parte de algum comando HuntersClan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo O único comando restrito é o HuntersClanClube, que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube Quer ser membro do clube no YouTube? Clique no botão embaixo desse vídeo, seja membro para ver todos os benefícios e as condições Eu estou com o meu personagem principal e é ele que eu tenho as propriedades mais caras nas posições 4, 5 e 6 Eu vou simular uma compra apenas para mostrar para vocês aí Posição 4, 5 e 6, eu tenho propriedades mais caras Estão vendo? Mesmo elas sendo propriedades mais baratas Reparem aí, tem até propriedade aqui, mas o que vale mesmo 4, 5 e 6 tem que ter propriedades com valores altos Se você não tem, compra agora e coloca Pode fazer esse método no personagem secundário ou no principal É o meu principal que tem as propriedades mais caras Para iniciar o método, você precisa começar com o personagem que você não tem as propriedades mais caras Então, bora lá para o personagem secundário, que é o personagem que eu não tenho as propriedades mais caras Aliás, você nem precisa ter propriedades no seu personagem secundário Ou vice-versa, se você tem no personagem secundário, você inicia com o personagem principal Se você tem as propriedades mais caras no principal, você vai iniciar o glitch com o personagem secundário Vou colocar aqui seta para a direita Para acessar o personagem secundário Você vai cair em uma seção pública, chegando na seção pública, coloca no modo passivo para ninguém te matar Porém, quando você chegar na seção pública, vai estar valendo o início do glitch Basta você ir primeiro para o modo história Eu não vou cortar o vídeo, não vou acelerar o vídeo, porque as pessoas falaram para mim Deixe o vídeo no tempo normal para a gente fazer juntos Então, bora fazer juntos Está carregando Se você não tem ninguém para te ajudar em glitches, em missões, serviços Entra na comunidade Hunter's Clama PSN Ou então, entre também, pode entrar nos dois No grupo do Telegram aberto, link na descrição No grupo do Telegram, quando você entrar, vai nos comentários fixos Ou melhor, comentário fixo para você ver quais são as regras Servidores estão ruins Às vezes demoram essas telas de carregamento, demoram para você entrar na seção Servidores estão muito ruins mesmo Eu vou colocar no modo passivo Mas, chegando aqui com o personagem secundário, que é o meu caso Basta, para iniciar o glitch, tem que começar em uma sala Pode ser pública ou sala privada Mas tem que ser no modo online Com o personagem que não tem as propriedades mais caras Aí, de lá, você vai para o modo história Chegando no modo história Tela de carregamento demorando Vamos ver Você vai apertar o botão Options GT Online Jogar GT Online Seção apenas por convite Vai ficar no alerta Options GT Online Jogar GT Online Seção apenas por convite Fica no alerta Aperta o botão PS Aí, não tem botão PS, não tem problema Vai no Netflix ou no YouTube, quem não for do PS4 Aqui, pessoal Você pode ir Eu não estou aqui com o reprodutor de mídia Nem Netflix, nem YouTube Eu vou deixar preparado a tela em galeria de capturas Vou escolher um vídeo qualquer E vou apertar o botão Options Em cima do vídeo E vou ficar em cima de recortar Agora vai passar aí um helicóptero Do meu lado Vamos ver se vai vazar o barulho aí Deixa aqui o cursor em cima de recortar Aperta o botão PS duas vezes bem rápido Volta para a tela anterior Você vai confirmar o alerta Quando você confirmar esse alerta E aparecer a bolinha laranja carregando no canto inferior direito da tela Rapidamente você aperta o botão PS duas vezes E vai apertar XX Para recortar o vídeo E suspender o aplicativo Ok? Então vamos lá X Duas vezes XX Recortou Aperta o botão PS de novo Vai no GTA Vai receber dois alertas Confirma o primeiro alerta Confirma o segundo alerta Agora nós vamos cair em uma sala De convite Porque era a sala que eu cliquei para entrar Porém Vamos cair com o personagem principal O personagem Com as propriedades mais caras Aí pessoal É só vender Como é que você vende? Compra Propriedades mais baratas E coloca Nas posições 4, 5 e 6 O dinheiro entra direto na sua conta E aí para repetir o processo Você vai para o personagem Troca o personagem de novo Vai para o personagem secundário Vai aparecer erro no personagem secundário Você aceita E de lá você vai para o modo história E repete todo o processo Simples assim Estamos chegando Vou puxar o celular Internet Propriedades Menor preço Espera aí Maior primeiro Menor E aí compra Coloca nas posições 5 Dinheiro direto na conta 550 mil Propriedades 4, 5 e 6 Agora sim 5 Posição 5 Menor preço Comprar de novo Posição 6 1 milhão e meio Rápido e fácil Perfeito? Para continuar o processo Ou para finalizar o processo Você vai trocar o personagem Vai aparecer erro no personagem secundário E você vai aceitar Você vai entrar no personagem secundário Mesmo com erro E assim pessoal Infinitamente Já vai poder ir para o modo história E depois suspender o aplicativo de novo Cair com o personagem principal E vender as propriedades de novo Porque lá vai estar bugado as propriedades mais caras Personagem com erro Pode apertar X para confirmar Você vai entrar Com ele mesmo E já vai estar desbugado Porém o personagem principal Vai estar com as propriedades mais caras Beleza pessoal? Agora eu vou cair em uma sessão pública Então Ative o passivo E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço Para vocês Deixa eu entrar primeiro na sessão Aí eu falo E até mais Pessoal Like no vídeo Falei mesmo assim Vamos lá Está chegando Demora essas telas de carregamento Eu prefiro correr essa parte Mas não estou correndo mais Porque Pelo menos nesses últimos vídeos Porque o pessoal pediu Para não correr Não acelerar Para fazer juntos Aperta aqui o botão Menu Interativo Ativa o passivo Agora é só ir lá para o modo história E repetir o processo Beleza? Eu vou ficando por aqui Agora sim Um grande abraço para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Tchau